Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma questão da prova amarela do Enem, chegando agora com a questão 171, questão interessante do origami, questão de triângulo retângulo para você quebrar tudo. Bora lá? Ó, método dos 50 na veia, se liga sempre. Se você está acompanhando a correção dessa prova, você está ligado no método dos 50. Se não, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você interpretá-lo. Então vamos lá. E é muito simples, é só você sublinhar. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, correto? Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. O mais jovem resolveu construir um cisne... Agora vamos lá. Isso daí serve para alguma coisa? Não. O mais jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami. Utilizando uma folha de papel de 18 por 12, que está na figura, assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobratura, a medida do segmento A, ele quer a medida do segmento A, ele quer isso aqui, que é o meu X. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Aqui é o retângulo. Esse pedaço aqui, que eu vou botar de azul, ele vale 12. Ué, por que ele vale 12? Porque ele é o mesmo desse. Ela pegou isso daqui e dobrou. Correto? Agora, esse pedaço aqui, que eu vou botar de roxo, quanto vale esse pedaço? Esse pedaço vai valer 18 menos 12, vai valer 6. Ué, por que esse pedaço vai valer 6, Renato? Por que, gente? Tudo aqui, vale quanto? 18. Até esse pedacinho que sobrou, vale 12. Logo ali vai valer 6. Só diminuir. Beleza? Show? Aqui vale 6. Assim, nós temos um triângulo retângulo, que eu vou representá-lo aqui. A parte vermelha, vou botar até do jeito que ele está ali, tentar botar, pelo menos. A parte vermelha, a parte azul e a parte roxa. Aqui está o 90. Aqui vale x, aqui vai valer 12 e aqui vai valer 6. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Teorema de Pitágoras. Como é que eu tenho o Teorema de Pitágoras? Ah, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem. Mas no método MPP, a gente prefere o quê? A hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90. x² é igual a um cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Tudo bem? Fazendo feijão com arroz, vocês, às vezes, querem inventar, esquecem de fazer o feijão com arroz, né? Bem feito. 12 ao quadrado é 144. 6 ao quadrado é 36. 144 mais 36, isso daí vai dar 180. Potência vai para o outro lado o quê, galera? Raiz. Então, fica x ao quadrado... Não, x ao quadrado não, perdão. Então, isso daí vai ficar x igual à raiz de 180. Show? Aí, galera, não tem jeito. Você tem que fatorar o 180, tá bom? Para achar a raiz, você fatora o 180. Como? Vem comigo. Por 2... Vai dividindo. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Show de bola? Agora, se você tiver dois caras iguais, eles caem fora da raiz, tá bom? Aqui, dois iguais, sai da raiz. Ele pula para a raiz, né? Dois iguais, pula, conta um só. Aqui não saiu, continua. Logo, o resultado é só você multiplicar. Então, o x vai ser 2 vezes 3, 6. Raiz de 5. Pronto, esse é o valor do x. 6 raiz de 5, qual o gabarito? Letra D, de detonando no Enem com o método MPP. Zero trauma, né? Show de bola? Beleza? Então, gostou? Deixa aqui no comentário agora como nós te ajudamos com essa questão na prova do Enem rumo à sua aprovação no Enem. Também dá o teu like e inscreva-se no canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo que você vai vir aqui estudar conosco. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu, gente! Tchau, gente!